Nos anos que se seguiram, a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos se confrontou com uma série de eventos que mudaria definitivamente seu futuro, e com isso, o destino da humanidade. Esses fatos eram tão incríveis que desafiavam o bom senso. Em 1991, no livro Eis um cavalo pálido, Milton William Cooper, traz à luz várias e controversas informações que o governo norte-americano estaria escondendo de todos nós. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer um pouco das incríveis revelações de Milton Cooper. Pouco se sabe sobre os antecedentes à educação de Cooper, além das informações fornecidas por ele mesmo. Os registros públicos indicam um período de serviço na marinha dos Estados Unidos, incluindo uma ida ao Vietnã, sendo agraciado com duas medalhas de serviço. Ele afirmou ter servido também na Força Aérea dos Estados Unidos, bem como na Inteligência Naval, na Terra da Baixa, em 1975. Ele, então, frequentou uma faculdade na Califórnia e trabalhou para várias escolas técnicas e profissionalizantes antes de divulgar suas teorias da conspiração, em 1988, causando sensação nos meus ufológicos por afirmar ter visto enquanto estava na marinha documentos secretos descrevendo as relações governamentais com extraterrestres, apesar de suas baixas credenciais na marinha não habilitarem para ter acesso a documentos deste nível de sigilo. Cooper começou revelando o envolvimento da CIA e de presidentes norte-americanos na presença alienígena na Terra, em que um grupo de coordenação executiva foi instituído para organizar projetos no campo da pesquisa alienígena. Tudo isso ele teria visto em documentos secretos em 1972, enquanto trabalhava na Inteligência Naval. Ele continua dizendo que alguns antigos documentos foram interpretados pelos funcionários envolvidos nos diversos projetos secretos, como um aviso de que Ninguina chefia iria querer saber qualquer coisa sobre o assunto, até que as operações terminassem e com êxito. Cooper alegou que essas atitudes faziam com que se formasse um escudo invisível entre o presidente dos Estados Unidos e as informações sigilosas, e que se pretendia com isso, caso o presidente tivesse embaraçado, que ele tivesse como negar conhecimentos que porventura vazassem e fossem divulgados à imprensa sobre a verdadeira situação dos assuntos sigilosos, em especial sobre o fenômeno UFO. Em outras palavras, esse escudo foi usado durante vários anos com o propósito efetivo de isolar os presidentes dos Estados Unidos e seus sucessores de qualquer conhecimento sobre as atividades do país, o que diz respeito a assuntos de segurança e, em especial, a presença alienígena. Mais tarde, outro grupo de estudos foi instituído, ele se reunia secretamente e era formado pelos cientistas mais destacados da época. Este grupo de estudos não é o famoso Projeto Majestic 12, mas serviu de base para a criação do mesmo quatro anos mais tarde. Já no fim dos anos de 1940, o secretário de Defesa na época, James Forreston, teria a ser oposto ao estado de segredo vigente, pois acreditava que o público deveria ser informado sobre tudo, mas quando começou a falar aos líderes do partido de oposição e do Congresso sobre o problema dos alienígenas e os projetos secretos de tratamento desses seres, o próprio presidente Truman interviu e o convidou a se demitir. Para completar, mais tarde, Forreston admitiu ter sofrido um colapso mental, tendo que ser internado no Hospital Naval de Bethesda. Depois disso, o temor que Forreston começasse a falar novamente só aumentou, apesar dos conselhos de Truman e chegou-se à conclusão de que ele teria que ser isolado e colocado em descrédito público. O segredo deveria ser mantido a todo custo e os agentes desta política suja não economizavam esforços nem mesmo contoridades. Na manhã de 22 de maio de 1949, agentes da CIA amarraram um lençol em torno do pescoço de Forreston, prendendo outra parte da mobília de seu quarto, e o atiraram pela janela, onde mergulhou para a morte. Forreston se tornou um dos primeiros sacrificados pela política do sigilo e acobertamento dos Estados Unidos. Na queda do UFO, em Roswell, em 1949, um dos alienígenas foi capturado e este passou a ser conhecido como IBE, abreviatura de Entidade Biológica Extraterrestre, conforme sugestão do Dr. Randy Barbucci, uma autoridade científica de grande expressão na época. A criatura tinha uma tendência psicológica para mentira, que durante cerca de um ano deu apenas as respostas que desejou, falsas, às autoridades que o questionaram. Se ele considerava que as perguntas feitas teriam respostas desagradáveis para os investigadores, ele simplesmente não as respondia. Já no segundo ano de cativeiro, a criatura passou a falar mais abertamente, e chegou a responder, na íntegra, perguntas feitas pelos agentes governamentais. Uma coleção de revelações feitas por ele foi à base do que mais tarde seria chamado de O Livro Amarelo. Chegaram inclusive a ser tiradas as fotos da criatura, que Cooper disse ter visto no relatório da secreto Grudy Twirtin. Em 1951, IBE ficou doente, e toda a equipe médica destacada para cuidar da sua saúde simplesmente não conseguiu determinar a causa da doença, pois não tinham nada semelhante que se basear. O sistema orgânico do ser era baseado de alguma forma em clorofila, e ele processava alimentos transformando-os em energia como as plantas o fazem, inclusive no caso das secreções. O funcionamento do seu organismo era como um dos vegetais. Assim, a equipe governamental destacada para o caso sugiriu que fosse trazido perita e botânica para tentar auxiliar o trabalho. O Dr. Guilherme Mendoza, autoridade no assunto, foi o escolhido e tentou ajudar IBE a se recuperar até meados de 1952, quando morreu. Esse botânico tornou-se um especialista, provavelmente trabalhando para o governo em biologia alienígena. Em 4 de novembro de 1952, o presidente Truman criou a supersecreta Agência de Segurança Nacional, através de uma ordem executiva também secreta. Seu propósito inicial era decifrar a linguagem e as comunicações alienígenas, e estabelecer contato com estas raças, criando-se um diálogo. O propósito secundário de iniciar era monitorar todas as comunicações e emissões de cada um dos inúmeros projetos semelhantes aos dos americanos, espalhados pelo mundo inteiro e dedicados ao contato com extraterrestres via rádio. O objetivo da NSA era reunir informações, tanto humanas quanto alienígenas, para reprimir a divulgação do segredo das visitas e da presença alienígena na Terra. A NSA chegou até a manter, e ainda sustenta até hoje, comunicações com uma base secreta na Lua, chamada Luna, além de outros programas espacias norte-americanos, evidentemente secretos. Caso fosse preciso, criavam-se as condições para a atuação do órgão. Através de uma ordem executiva presidencial, por exemplo, criou-se uma situação de privilégio para a NSA, o órgão é isento de se submeter a todas e quaisquer leis que não especifique explicitamente seu texto, citando-o diretamente como sendo o assunto ou estando sujeito àquela lei. Isso significa que se a agência não está contida nominalmente no texto de qualquer lei que passe pelo Congresso, ela não pode estar sujeita à sua ação. Esta é uma estratégia legal e de grande privilégio para a NSA, que agora executa muitas outras funções, além das suas obrigações originais. Hoje, a NSA recebe 75% de toda a verba alocada para a comunidade norte-americana de informações, ou que atesta a sua importância. A tarefa primária da NSA, ainda hoje, é a comunicação com raças superiores alienígenas, mas suas atribuições incluem outros projetos no campo extraterrestre. O presidente Truman, antes de deixar o cargo, já no auge da histeria ufológica, estava mantendo os países aliados dos Estados Unidos, até mesmo a União Soviética, constantemente formados sobre a evolução do problema alienígena, desde o resgate da nave e os extraterrestres de Roswell, incluindo o IBE. Essa estratégia foi usada habilmente pelo governo norte-americano para o possível caso dos alienígenas se tornarem uma ameaça à raça humana, o que necessitaria da União de todo o planeta. Assim, as autoridades, nos diversos países, chegaram a formular planos para defender a Terra no caso de uma invasão. Mas eram grandes os problemas dos governos envolvidos, no sentido de manter o segredo em seus próprios países. Foi decidido que uma comissão neutra seria necessária para coordenar e controlar os esforços internacionais no assunto, e principalmente para escondê-lo da hierarquia e dos sistemas normais dos diversos governos que a comporiam e da imprensa nestes países. O resultado encontrado para se burlar a população foi a formação de uma sociedade secreta, que foi conhecida como o Clube de Bilderberg. O quartel-general deste grupo situa-se em Genebra, na Suíça, e expandiu-se até tornar-se uma espécie de governo secreto, paralelo aos governos e a nível mundial, uma sociedade que hoje controla tudo. A ONU, dentro desta ótica, não passa de uma brincadeira. Em 1953, um novo presidente passou a ocupar a Casa Branca. O general Dwight Eisenhower era um homem com carreira no exército e com a última posição de comandante supremo dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Durante seu primeiro ano no cargo, no mínimo mais 10 discos voadores acidentados ou derrubados foram recuperados pelo governo, com um total de 26 extraterrestres mortos e 4 vivos. Destas 10 quedas, 4 ocorreram no Arizona, 2 no Texas, 1 no Novo México, 1 em Louisiana, 1 em Montana, e 1 na África do Sul. Houve milhares de avistamentos, e Eisenhower sabia que deveria controlar e combater o problema alienígena, e também sabia que não conseguiria isso se revelasse seu segredo ao Congresso. Assim, o novo presidente voltou-se para o seu amigo e companheiro, o membro do Conselho de Relações Estrangeiras Nelson Rockefeller, para pedir que o ajudasse no problema. Os dois começaram planejando a estrutura secreta da organização, cuja missão seria de supervisionar os alienígenas, o que se tornou realidade em um ano. Foi neste clima que a ideia para a criação do Majestic 12 nasceu. Foi o tio de Rockefeller, o influente industrial Wayne Thorpe Aldrich, quem convenceu Eisenhower a se candidatar à presidência. Toda a família Rockefeller, e com ela o Império Rockefeller, o apoiou totalmente. Uma semana após a eleição para presidente, Eisenhower nomeou Rockefeller como diretor do Conselho Consultivo Presidencial, com a responsabilidade de planejar a reorganização do governo. Ainda no ano de 1953, astrônomos descobriram objetos enormes no espaço, movendo-se em direção à Terra. Primeiramente, acreditaram se tratar de asteroides, mas depois as evidências mostraram que os objetos só poderiam ser naves espaciais. Algumas comunicações dessas naves foram captadas via rádio. Quando os objetos alcançaram a Terra, colocaram-se em uma órbita muito alta, em torno do Equador. Entre estes objetos desconhecidos, havia várias naves enormes cuja intenção era totalmente ignorada. Através de comunicação via rádio e usando linguagem binária emitida por computador, fomos capazes de conseguir um desembarque amistoso destes seres. Isso resultou num primeiro contato oficial cara a cara com criaturas de outro planeta, para em breve se estabelecer relações diplomáticas com essa raça de alienígenas. Nesse meio tempo, outros alienígenas, de uma raça de aparência bem semelhante à humana, contatou o governo dos Estados Unidos espontaneamente. Esse grupo alertou a cúpula governamental sobre os seres que estavam orbitando o Equador em grandes naves, e ofereceu sua ajuda para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas sua principal condição para o início deste intercâmbio foi na realidade uma exigência, a de que desmontássemos e destruíssemos nosso arsenal nuclear. Esses seres se negaram a fornecer tecnologia. Somente desenvolvimento espiritual foi oferecido aos norte-americanos, mencionando que estes seriam intelectualmente incapazes de lidar pacificamente com a informação tecnológica que passariam a ter. Os seres acreditavam também que os terrestres, e não só os Estados Unidos, usariam esta nova tecnologia para se destruírem mutuamente. Essa raça explicou ainda que já estávamos a caminho de nossa própria destruição, e que deveríamos parar de nos matar, de poluir a terra e de violar os recursos naturais do nosso planeta. Disse-a também que era tempo de aprendermos a viver em harmonia, mas os termos colocados pelos extraterrestres nesse contato foram recebidos pelos agentes governamentais, nossos representantes deste encontro em meio a suspeitas profundas, em especial na questão do desarmamento nuclear. O que se ocorresse, nos deixaria em terrível situação de inferioridade ante a qualquer eventual agressão que viéssemos a sofrer. Eles pareciam óbvio no ataque alienígena. O desarmamento nuclear não foi considerado interessante pelos Estados Unidos, e o tratado foi, portanto, rejeitado. Mais tarde, em 1954, a raça que tinha permanecido em órbita da Terra, cujos seres tinham um nariz grande e apresentavam cor de pele acinzentada, pousaram para o primeiro contato oficial na base aérea de Holloman, e firmaram um acordo básico com os representantes governamentais. Essa raça se identificou como sendo originária de um planeta situado ao redor de uma estrela vermelha da constelação de Órion, chamada por nós de Betelgeuse, e explicar aos interlocutores terrestres que o seu planeta estava morrendo e que num futuro desconhecido seria impossível sobreviver lá. Essa declaração levou a ser marcado o segundo pouso de suas naves, desta vez na base aérea de Edwards. Já este pouso histórico foi planejado com bastante antecedência, sendo que foram combinados todos os detalhes do acordo que seria firmado entre os Estados Unidos e os extraterrestres, com muito cuidado. Eisenhower conseguiu um pretexto para estar em Palm Springs, próximo a Edwards, no dia previsto. Vou repousar no fim de semana, afirmou para efeito deles informar a imprensa e despistar curiosos. Mas no dia marcado para o pouso, o presidente simplesmente desapareceu de Palm Springs. Sua equipe disse à imprensa que tinha ido ao dentista, mas na verdade o presidente foi ao encontro com os alienígenas, com quem assinou um acordo formal entre os Estados Unidos e esta civilização extraterrestre. Assim, como parte do acordo, os Estados Unidos então receberam seu primeiro diplomata extraterrestre, um embaixador helenígena do espaço exterior de Betelgeuse. O nome e título deste diplomata era Sua Alteza Onipotente Creel. Na velha tradição americana de abreviar títulos reais, o extraterrestre foi chamado de Hóspede Creel. Outro detalhe sobre a veracidade deste acordo é que ambos os povos, sendo o segundo com a presença do então presidente dos Estados Unidos, foram filmados e o filme existe até hoje. Os termos do acordo com os extraterrestres eram claros e bilaterais. Alguns dos seus itens determinavam as condições segundo as quais aqueles seres passaram a se comportar em nosso planeta, e, por outro lado, estabeleciam qual seria nossa relação para com eles. Foi determinado que eles não deveriam interferir em nossa vida e costumes, assim como nós não interferiríamos nas deles. Além disso, nos comprometemos a manter em segredo sua presença e suas visitas em nosso planeta. Em troca, eles nos forneceriam tecnologia avançada e nos ajudariam em nosso próprio desenvolvimento tecnológico. Além disso, se comprometeram também a manter este acordo exclusivamente com os Estados Unidos. Em troca desta exclusividade, lhes foi permitido que continuassem a raptar humanos, como vinham fazendo, mas em bases limitadas, e com o propósito de realizar exames médicos e científicos para monitorar o nosso desenvolvimento psicofisiológico. Naturalmente, os Estados Unidos exigiram que os humanos sequestrados, abduzidos em contatos de quinto grau, não fossem feridos e que fossem devolvidos ao próprio local do rápido. Os alienígenas providenciaram para que não se lembrassem desses sequestros. Outra exigência norte-americana foi de que a nação alienígena atuando na Terra, fornecida regularmente à equipe do Majestic 12, segundo um cronograma pré-definido, a relação de todos os humanos contatados e raptados por ilhas. Foi também estipulado no acordo em que bases seriam feitas as trocas e nomeações diplomáticas. Sobre este aspecto, ficou combinado que cada parte no acordo receberia um embaixador da outra parte, durante o tempo em que o tratado estivesse vigente. Além disso, foi acertada a troca de 16 humanos por 16 alienígenas, com o propósito de aprenderem tudo um sobre o outro. Os 16 convidados alienígenas continuariam na Terra, onde na realidade já se encontravam. Os 16 humanos escolhidos viajariam ao planeta de origem dos seres, onde permaneceriam por um tempo específico, e então retornariam à Terra para serem trocados pelos seres que tinham ficado aqui. O acordo tratou também da questão de instalações e espaço físico que utilizariam os extraterrestres em nosso planeta. Deste aspecto, determinou-se que seriam construídas bases subterrâneas para os alienígenas e duas bases especificamente para o uso em conjunto de ambas as partes. Seriam feitas nessas bases coletivas para o intercâmbio de tecnologia entre as partes. As bases exclusivamente alienígenas seriam construídas em reservas indígenas nos estados de Utah, Colorado, Novo México e Arizona, e uma seria construída em Nevada, numa área conhecida como S-4, a aproximadamente 11 km ao sul da fronteira de outra área especial, a Área 51. Todas as áreas ocupadas pelos seres estão sob completo controle do Departamento Naval dos Estados Unidos, e o pessoal que trabalha nesses complexos recebe seus pagamentos diretamente da Marinha. As construções das bases começaram imediatamente após o acordo, mas o progresso foi lento até 1957, quando o enorme montante de dinheiro para o trabalho foi liberado. Nessa época, o projeto Red Light foi criado para realizar experiências e testes com naves alienígenas em voo. Uma das bases onde o projeto era executado foi construída em meia designação de Super Uta Secreto, na região de Grum Lake, em Nevada, e bem no centro de uma área de teste de armamento. O nome de código dessa área era Greenland. A instalação foi colocada sob hierarquia do Departamento Naval. Para esta área, autorização de trabalho de todo pessoal requeria status que, além da aprovação executiva presidencial. No entanto, é irônico que o próprio presidente dos Estados Unidos não tenha o tal status que, em autorização para visitar o local. A base alienígena e a toca de tecnologia atualmente ocorrem num lugar chamado S-4, que recebeu o nome e código de O Lado Oculto da Lua. O exército dos Estados Unidos teve a tarefa de formar uma organização super secreta para treinar e fornecer o pessoal de segurança para todas as bases alienígenas. Essa organização foi chamada de Organização de Reconhecimento Nacional e é baseada no Fort Carson, no Colorado. As equipes encarregadas da segurança do projeto eram chamadas de Delta. Um segundo projeto, designado de Projeto Snowbird, foi formado com a tarefa exclusiva de dar explicações e satisfação à população imprensa de cada eventual avistamento que fosse feito por populares, das naves testadas pelo Projeto Headlights. Tais explicações seriam dadas como se os estranhos objetos observados fossem experimentos e testes de força aérea. O projeto Snowbird consistia em naves feitas com tecnologia convencional que era usada para explicar, através de desinformação, alguns verdadeiros avistamentos públicos de naves alienígenas. Um fundo secreto e multimilionário foi organizado e controlado pelo Gabinete Militar da Casa Branca. Esse fundo foi usado para construir cerca de 75 instalações subterrâneas profundas. Aos presidentes, sucessores de Eisenhower, que perguntassem sobre a designação de tamanha verba, era respondido que o fundo estava sendo, ou foi, usado para construir abrigos subterrâneos para proteção presidencial em caso de guerra, mas apenas uns poucos foram construídos para esse fim. Milhões de dólares eram usados neste projeto e iam parar nas mãos do grupo Majestic 12, quando então eram usados na construção de bases alienígenas supersecretas, assim como as também supersecretas instalações tratadas pelo código DUMB, ou bases militares de grande profundidade. As bases são literalmente buracos no solo, profundos o bastante para suportar uma explosão nuclear, e são equipadas com o que há de mais avançado em equipamentos de comunicações. Além das 75 bases distribuídas pelo país, que foram construídas usando esse dinheiro deste fundo, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos construiu mais de 22 locais subterrâneos. A locação e tudo que se relaciona às bases são consideradas e tratadas como assunto ultra-secreto. As transferências de dinheiro continuaram até 1967, e o total da quantia transferida é desconhecido, assim como seu uso. Em 1955, os alienígenas decepcionaram Eisenhower e quebraram o acordo firmado anos antes. Corpos humanos mutilados por tais seres foram encontrados juntos a animais, também mutilados, em todos os cantos dos Estados Unidos. A partir deste fato, suspeitou-se que os seres não cumpriam sua parte no contrato, escondendo as listas de suas vítimas ou as apresentando incompletas, além de que estas não continham a relação de humanos que não eram devolvidos. Neste ponto, passou-se a suspeitar que a União Soviética estivesse em contato e tramando alguma coisa com os seres. Lamentavelmente, isto foi provado ser verdade. Os agentes do Majestic 12 descobriram um lado oculto da atuação dos seres extraterrestres. Ficaram sabendo que eles estavam tão manipulando populações inteiras, através de sociedades secretas, feitiçaria, mágica, ocultismo e de movimentos religiosos. Foi a partir daí que se iniciou um confronto pesado entre as partes do acordo, evidentemente já sem validade. Muitas foram as ações de combate aéreo realizadas com jatos da força aérea contra naves alienígenas, mas logo ficou claro que nossas armas não competiam com as dos seres. Logo a seguir, o presidente Eisenhower comissionou outro grupo de estudo para, segundo documentos, examinar todos os fatos, as evidências, as mentiras e fraudes e para descobrir a verdade sobre a questão alienígena. Os primeiros encontros do grupo, de 35 integrantes, que lidariam com o fato do rompimento com os extraterrestres, foram chamados de Reuniões de Quântico, por terem acontecido na Base Naval de Quântico, na Virgínia. O doutor Edward Teller foi convidado a participar e o doutor Zebigniew Berzinski foi o diretor dos estudos nos primeiros 18 meses. Para o outro período de 18 meses foi escolha do doutor Henry Kissinger para dirigir os estudos durante os quais nosso Rockefeller era um visitante constante. A segunda fase do projeto de estudos também foi realizada em Quântico, período durante o qual Rockefeller construiu um retiro exclusivo para as reuniões secretas da equipe Majestic 12, em alguma parte de Maryland que só poderia ser alcançada por via aérea e ficou conhecida pelo nome e código de Country Club. O grupo de estudo foi encerrado publicamente em 1956 e pessoalmente por Henry Kissinger, que publicou os resultados dos esforços, como sendo, de pesquisas na área de armas nucleares, o que justificaria tudo para a imprensa. Mas é claro que o grupo continuou suas atividades disfarçado e em segredo. A importância do trabalho desta comissão pode ser medida pelo comportamento de Kissinger, através de declarações de sua mulher e de amigos. Muitos deles disseram que Kissinger deixava sua casa muito cedo, todos os dias, e que só retornava muito tarde da noite sem falar com ninguém. Essas declarações são muito reveladoras, pois o que a comissão descobriu sobre a presença dos seres extraterrestres e suas ações na Terra foi um enorme choque. Kissinger tinha definitivamente perdido sua conhecida compostura durante o tempo que se envolveu nesses encontros, a um ponto de ter pedido o divórcio para sua mulher. O principal resultado do estudo da comissão foi que o público não deveria ser informado sobre o assunto. O grupo acreditava que isso certamente levaria a um colapso econômico, político, científico, religioso e até poderia levar a um pânico nacional, o que se transformaria em anarquia. O segredo sobre os extraterrestres, em todos os acordos e contatos firmados entre eles e os Estados Unidos, continuou. Outra conclusão da equipe era de que se o público não poderia ser notificado a respeito deles, então o Congresso não saberia qualquer coisa a respeito, e assim os fundos para os projetos e pesquisas teriam que vir de outra fonte, fora do governo. Enquanto isso, o dinheiro era obtido através dos fundos de orçamento militar e de caixas confidenciais da CIA. Mas outro grande problema, e talvez o maior de todos, era que os extraterrestres estavam usando humanos e animais para obter informações sobre secreções glandulares, enzimas, secreções hormonais, sangue e etc., e estavam realizando horríveis experimentos genéticos. Quando questionados a respeito, os seres explicaram que isso era necessário para sua sobrevivência, e declararam que sua estrutura genética havia se deteriorado, nos impedindo de se reproduzirem. Afirmaram ainda que se fossem incapazes de restabelecer sua estrutura genética, logo sua raça seria extinta. Devido a traição sofrida por nós, vimos essas explicações com extrema suspeita, mas uma vez que nossas armas eram ineficientes e inúteis quanto a tais criaturas e suas naves, uma de atual elvo preferiu continuar com suas relações diplomáticas a nível amigável com eles, até que fôssemos capazes de desenvolver uma tecnologia que nos permitisse desafiá-los em base de igualdade militar. Por causa desta política, contatos e propostas teriam que ser feitas à União Soviética e outras nações da Terra, para que pudéssemos juntar forças para lutar, se preciso, pela sobrevivência da humanidade. Nesse meio tempo, foram desenvolvidos projetos para pesquisa e construção de duas armas novas, usando sistemas convencionais e tecnologia nuclear. Estes programas foram chamados de Projeto Joshua e Projeto Excalibur. Joshua foi uma arma capturada dos alemães, que naquele tempo era capaz de desterir chapas compactadas de até 10 cm e a uma distância de 3 km, usando baixa frequência e ondas de som. Acreditava-se que essa arma seria efetiva contra as naves alienígenas. Já Excalibur era uma arma carregada de mísseis que excediam 10 mil metros de altitude e não se desviava do seu alvo por mais de 50 metros. Tinha a capacidade de penetrar até mil metros em terreno arenoso como o do Novo México, e levaria uma ogiva de 1 megaton que pretendia se usar na destruição das bases alienígenas subterrâneas. Joshua foi desenvolvida com sucesso, mas nunca usada. Excalibur não foi levada adiante por muitos anos, mas depois houve um esforço nunca visto para desenvolvê-la. Os acontecimentos tidos como religiosos, ocorridos em Fátima no começo do século passado, foram pesquisados pela equipe Majestic 12. Suspeitou-se que se tratava de uma manipulação alienígena e uma operação de espionagem foi colocada em ação para se aprofundar e descobrir o segredo. Os Estados Unidos usaram seus informantes no Vaticano, recrutados e lapidados durante a Segunda Guerra Mundial, e logo obtiveram um estudo completo, inclusive sobre a profecia de Fátima. Esta profecia declarava que, se o homem não se afastasse do demônio e se colocasse aos pés do Cristo, o planeta se autodestruiria e os fatos descritos no Livro das Revelações realmente iriam acontecer. Os Estados Unidos descobriram, através de seus agentes infiltrados no Vaticano, um seguinte segredo. Uma criança nasceria e uniria o mundo com um plano para a paz mundial, e uma falsa religião começaria em 1992. Em 1995 o povo terrestre descobriria que a criança seria, na verdade, o filho do demônio, e com isso seria considerado um anticristo. As descobertas afirmavam mais catástrofes. A Terceira Guerra Mundial começaria no Oriente Médio, em 1995, com a invasão de Israel pelas Nações Árabes Unidas, usando armas convencionais que culminariam, em 1999, com o Holocausto nuclear. Entre 1999 e 2003, a maioria da vida desse planeta sofreria horrivelmente e com consequência morreria. A Volta do Cristo ocorreria em 2011. Quando os alienígenas, ainda sendo tratados como amigos, foram questionados sobre estas descobertas, confirmaram sua veracidade e declararam ainda que foram eles quem haviam nos criado por meio de hibridização genética, e afirmaram que haviam manipulado a raça humana através da religião, satanismo, feitiçaria, mágica e ocultismo. Para completar a quantidade massiva de revelações e choques, explicara ainda aos seus interlocutores e governamentais que são capazes de viajar no tempo e que os fatos estavam de acordo com o que viria a acontecer. Mais tarde, com a exploração da tecnologia alienígena pelos norte-americanos e soviéticos, usando-se viagens no tempo, confirmou-se a profecia e outras informações. No encontro, nos dias seguintes, os seres mostraram numa espécie de holograma uma cena que afirmaram ser a real crucificação de Cristo. Isso teria sido filmado pelo governo. A situação ficou terrivelmente complicada para o nosso lado. Como poderíamos saber se estavam falando a verdade? Muitas foram as dúvidas surgidas, principalmente a nível subjetivo. Estas criaturas, segundo seus atos anteriores, poderiam estar usando nossa própria religião para nos manipular? Ou foram eles realmente a origem de nossas religiões com as quais tem nos manipulado todo o tempo? Ou ainda, seria isso o começo genuíno esperado do fim dos tempos e o retorno de Cristo, como foi predito pela Bíblia? Ninguém sabia a resposta. Em 1957, no congresso que reuniu os maiores cientistas mundiais da época, chegou-se à conclusão que a Terra se autodestruiria por volta do ano 2000, devido à sua superpopulação. Isso ocorreria sem a ajuda de Deus ou de seres extraterrestres. Através de ordens executivas secretas, o presidente Eisenhower ordenou que essas previsões fossem estudadas e também que soluções para o problema fossem criadas. Em seu estudo, não só foi confirmado que os cientistas previram como foram criados o conjunto de planos chamados de Alternativas 1, 2 e 3. A Alternativa 1 consistia no uso de um dispositivo nuclear capaz de fazer um furo na estratosfera, através do qual o aquecimento e a poluição escapariam para o espaço. Das três alternativas, essa foi considerada menos viável, devido ao inerente dano que as explosões nucleares causariam. Alternativa 2 consistia em construir uma vasta rede de cidades subterrâneas ligadas por túneis, nas quais uma representação selecionada de cada cultura da Terra seria escolhida para sobreviver e continuar a raça humana. O resto da humanidade seria deixado na superfície do planeta. Já a Alternativa 3 era a mais espetacular de todas e significava explorar a tecnologia dos seres extraterrestres que estavam nos Estados Unidos e também com o uso de tecnologia convencional selecionar um grupo de pessoas para deixar a Terra e estabelecer colônias no espaço exterior. Não posso confirmar, mas com certeza não vou negar, que tenham ocorrido despachos de grupos de escravos humanos ao espaço exterior, para serem usados no trabalho manual de construção de bases e estações. Para se ter uma ideia, a Lua chegou a receber o nome e código de Adão para este projeto, seguido de Marte, cujo nome e código seria Eva. De qualquer maneira, como seriam ações demoradas, todas as três alternativas incluíam controle de natalidade, esterilização de mulheres e introdução de bactérias mortais, guerra biológica para controlar ou tornar mais lento o crescimento populacional da Terra. A AIDS, segundo o que pude conhecer destes planos e seus executores, é apenas um dos resultados destes projetos. Há outros. Foi decidido pelos arquitetos biológicos governamentais que a população deveria ser reduzida e controlada, e isso visava nos livrar dos elementos indesejáveis de nossa sociedade. Para ter-se uma ideia da seriedade das propostas, as lideranças americanas e soviéticas, conjuntamente, recusaram a alternativa 1, mas ordenaram começar imediatamente as alternativas 2 e 3. As potências da época decidiram que uma forma eficiente de se conseguir fundos para o projeto relacionado aos seres extraterrestres e suas bases, eram outros programas obscuros, como o comércio ilegal de drogas. Um ambicioso membro do Conselho de Relações Exteriores, um então iniciante George Bush, futuro presidente dos Estados Unidos, foi convocado para desempenhar funções desse novo programa. Como trabalhava na empresa de petróleo Zapata, que estava testando uma nova tecnologia para perfurar poços a pouca distância da praia, Bush foi o escolhido. Planejou-se que as drogas seriam despachadas da América do Sul até plataformas iguais às da Zapata, em barcos de pesca, quando seriam então levadas ao continente, através dos meios de transporte normais, usados para carregar sobrimentos e pessoal à plataforma. Bush concordou em ajudar e organizar a operação em conjunto com a CIA. O plano funcionou melhor do que se supunha, chegando a ser expandido pelo mundo todo. Hoje, há muitos outros métodos de se trazer drogas ilegais para dentro do país. A CIA agora controla todo o mercado mundial de drogas ilegais. O Programa Espacial Oficial dos Estados Unidos foi impulsionado pelo presidente Kennedy, quando ordenou que o país pusesse um homem na Lua antes do fim da década. Mas este foi só o Programa Oficial. Muito ingênua em sua concepção, essa Ordem de Kennedy possibilitou concentrar grandes quantias de dinheiro para os verdadeiros projetos espaciais secretos, como já era de se imaginar. Um programa similar na União Soviética serviu para o mesmo propósito. Na realidade, uma junta formada pelos alienígenas que estavam nos Estados Unidos, uma delegação soviética e outra dos Estados Unidos, construiu uma base na Lua antes mesmo que Kennedy desse sua famosa Ordem. Além disso, muito antes dos êxitos espaciais nos Estados Unidos, em 22 de maio de 1962, uma sonda espacial pousou em Marte e confirmou a existência de um ambiente que suportaria a vida humana. Não muito tempo depois, foi iniciada a construção de uma colônia naquele planeta. Hoje, existem cidades em Marte, habitadas especialmente por pessoas selecionadas de diferentes culturas da Terra. Para se camuflar toda atividade espacial secreta de ambos os lados da Cortina de Ferro, chegou a ser criada uma ideia de intensa concorrência entre soviéticos e americanos, que foi mantida por todos esses anos em nome da defesa nacional de cada um dos países. Na realidade, ambos eram grandes aliados. Mas nem todo segredo pode ser mantido para sempre. Em algum ponto de toda essa movimentação, e que se tentava ocultar tudo da liderança política dos Estados Unidos, Kennedy descobriu alguns fatos com relação às drogas e aos alienígenas. Os confirmando através de seus meios políticos, ele deu ultimato ao Majestic 12 em 1963, ameaçando seus integrantes. Se estes não esclarecessem o problema das drogas, ele mesmo faria. Também informou Majestic 12 sobre sua intenção de revelar ao público americano e mundial a presença dos seres extraterrestres na Terra. No ano seguinte, ordenou o desenvolvimento de um plano para complementar sua decisão. Como Kennedy não era membro do seletíssimo e obscuro Conselho de Relações Exteriores, ele nada sabia sobre os Programas Alternativas 2 e 3. Internacionalmente, as operações eram supervisionadas por um comitê executivo conhecido como Comitê Diplomático. Nos Estados Unidos, tais operações eram supervisionadas pelo próprio Majestic 12, e na União Soviética, por uma organização similar. A decisão de Kennedy em revelar o segredo, ameaçou os membros da chefia de cada um dos projetos em andamento. Então, foi ordenado seu assassinato, decidido pelo próprio Comitê Diplomático. A ordem foi cumprida por agentes de Majestic 12, em Dallas, no Texas, como é sabido. O presidente John Kennedy foi morto pelo agente que dirigia seu carro no desfile, e o ato, no momento do crime, está plenamente claro nas filmagens. Acompanhe as atitudes do motorista, não as de Kennedy, quando assistir novamente a cena. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Todas as testemunhas que estavam bem perto do carro e viram o agente William Greer atirar em Kennedy, foram assassinadas até dois anos após o acontecido. A Comissão Warren, criada para investigar as circunstâncias do assassinato de Kennedy, foi uma farsa. Os membros do Conselho de Relações Exteriores montaram a maior parte do seu quadro de participantes, que conseguiu iludir o povo norte-americano. Muitos outros patriotas que tentaram revelar o segredo sobre os alienígenas também foram assassinados no decorrer dos anos. Durante o início da exploração espacial norte-americana, todas as atividades realizadas pelos astronautas, desde a unissagem a cada novo lançamento de um foguete, eram acompanhadas por naves alienígenas. A Base Lunar Secreta Luna foi avistada e filmada pelos astronautas da missão Apolo. Nas fotos feitas aparecem cúpulas, cones, altas estruturas circulares que pareciam silos, imensas naves em forma de T, usadas na mineiração lunar e que deixavam rastros na superfície do satélite, e pequenas naves extraterrestres. Essa era uma base conjunta das delegações norte-americana, soviética e alienígena. O programa espacial em sua totalidade é uma farsa, um inacreditável esbanjamento de dinheiro, e a maioria dos astronautas da NASA ficaram severamente abalados por suas experiências no espaço. Quase todos ficaram insanos ou místicos, e isso reflete a profundidade e a importância da revelação de tamanhos segredos e o efeito da ordem se manter silêncio a todo custo. Para tais astronautas, ou continuavam em silêncio sobre o que conheceram no espaço e na Lua, ou então sofreriam a penalidade extrema imposta pelo governo. A morte não estava descartada. Mesmo assim, um astronauta furou o bloqueio e falou ao produtor de TV britânico sobre a Alternativa 3, confirmando muitas das alegações como verdadeiras. Desde que a nossa interação com os seres extraterrestres começou, temos adquirido uma quantidade de tecnologia que está muito além dos nossos mais fantásticos sonhos. Há uma nave extraterrestre chamada Aurora, baseada na Área 51, por exemplo, que faz viagens regulares ao espaço. É uma nave de um único estágio, denominado TAV, veículo transestimosférico, que pode decolar para órbitas elevadas a partir do solo e retornar com sua própria força impulsiva. Temos também uma nave helenígena impulsionada por energia atômica, na AS-4, no estado de Nevada. Nossos pilotos têm feito voos interplanetários nestas naves. Estiveram na Lua, em Marte e também noutros planetas. Aliás, sobre a Lua, os governos que já colocaram máquinas e homens em sua superfície, têm mentido descaradamente sobre sua verdadeira natureza, assim como sobre Marte e Vênus, e também sobre o real estado da nossa atual tecnologia. Existem áreas na Lua onde plantas crescem e até mesmo mudam de cor conforme as estações do ano lunar. Esse efeito ocorre porque a Lua, ao contrário do que declararam os governos, não apresenta sempre o mesmo lado voltado à Terra e ao Sol. Há uma área que oscila dentro e fora do lado escuro da Lua, ao fluxo de suas estações, na qual a vida vegetal cresce. A Lua tem alguns lagos e represas feitos pelo homem, e em sua superfície nuvens foram observadas e filmadas. Além disso, a Lua possui um campo gravitacional suficiente para permitir ao homem caminhar sob sua superfície, sem roupas pressurizadas, como as dos astronautas. Eu vi fotos dessas paisagens e algumas delas foram publicadas no livro Nós Descobrimos Mases Alienígenas na Lua, de Fred Stekling. Em 1969, enrompeu um confronto entre cientistas terrestres e os alienígenas baseados no laboratório subterrâneo de Dulce, no Novo México. Os seres chegaram a render muitos de nossos cientistas, mas as equipes Delta foram enviadas para libertar os reféns. Entretanto, não havia bem de competir contra as armas alienígenas. Mesmo com a ação especializada dos Deltas, 66 dos nossos homens morreram durante a ação. Como resultado do confronto, nos retiramos de todos os projetos conjuntos dos extraterrestres por pelo menos dois anos, até 1971. A reconciliação aconteceu bem mais tarde, e mais uma vez começamos a trabalhar juntos. Hoje, a aliança continua. Quando houve o escândalo Watergate, o presidente Nixon chegou a acreditar que poderia sobreviver à situação e não sofrer o impeachment, pois concluiu que um inquérito deste tipo abriria os arquivos do governo e exporia o segredo dos extraterrestres ao público, o que não era do interesse do Majestic 12. Assim, o grupo ordenou a Nixon que se demitisse. Ele se recusou, e com isso houve o primeiro golpe militar dos Estados Unidos. A junta de chefes do staff enviou uma mensagem ultra-secreta aos comandantes de todas as forças militares norte-americanas em todo o mundo, com o seguinte conteúdo específico. Após o recebimento desta mensagem, nenhum oficial dos Estados Unidos poderá executar qualquer ordem proveniente da Casa Branca. Essa mensagem foi enviada durante cinco dias seguidos, até que Nixon cedesse e anunciasse publicamente sua renúncia. Como oficial dos Estados Unidos, eu vi pessoalmente essa mensagem, e quando perguntei ao meu comandante o que ele faria a respeito, já que obviamente a ordem violava a Constituição norte-americana, ele me respondeu, Aguardarei para ver se chegará uma ordem da Casa Branca, e então decidirei. Não vi nenhuma comunicação da Casa Branca ser recebida, mas isso não significa que não tenha havido nenhuma ordem. Durante todos os anos em que essa situação tem acontecido, o Congresso e o povo dos Estados Unidos parecem saber instintivamente que algo está errado. Quando o escândalo de Watergate emergiu, quando o governo ilicitamente usou os seus recursos para espionar o Partido Democrata, o povo pressionou as instituições de segurança, defesa e inteligência, e achou que desta vez elas seriam limpas. O presidente Ford chegou a organizar a famosa Comissão Rockefeller para este trabalho. Pelo menos, foi o que se pensou. Seu propósito real, no entanto, era fazer o Congresso recuar e manter intacto o acobertamento dos fatos, tal como sempre havia sido feito, com Nixon ou Ford, com Watergate ou sem Watergate. Para se ter uma ideia, foi Nelson Rockefeller quem encabeçou a Comissão de Investigação sobre a Comunidade de Informação, pois era membro do Conselho de Relações Exteriores. Ora, como ele poderia esclarecer os fatos ao público, se foi ele próprio uma das principais lideranças que ajudaram Eisenhower a construir a poderosa estrutura do Majestito Elf? Ele promoveu a divulgação de apenas uns poucos fatos secundários, sem importância, e jogou algumas migalhas para quietar o Congresso. Tudo o que era realmente segredo continuou assim como é até hoje. Aliás, muitas outras tentativas posteriores de se deixar mascarar o governo foram tentadas, como no caso Irã Contras. Quando os Estados Unidos traficaram armas para o Irã durante um embargo na época do governo Reagan, no caso do contrabando de tropas para financiar guerrilhas e noutros casos monstruosos, mas nada abalou sua estrutura e o acobertamento continuou. Em algumas circunstâncias, as evidências eram tamanhas que eu me questionava se o Congresso dos Estados Unidos sabia das coisas e tinha medo de agir, ou se seus integrantes estavam escalados para irem para Marte se a Terra fosse destruída. Um plano ardiluso chegou a ser formulado pelo Majestic 12, com a finalidade de colocar fora de ação qualquer pessoa externa aos seus círculos que se aproximasse demais da verdade. Aliás, os primeiros rumores sobre o Majestic 12 ou sobre a sigla MJ-12, que é bem mais antiga, foram apresentados pelos pesquisadores William B. Moore, James Chandera e Stanton T. Friedman, todos considerados peritos em ufologia política nos Estados Unidos. Segundo tais ufólogos, o pretensamente genuíno documento que determinava a criação do Majestic 12 é um documento de informação ao então presidente Eisenhower. Esse documento, no entanto, é uma fraude. O número de ordem, 092-447, que aparece no documento, não existe e não existirá por um longo tempo, no atual estágio do governo. Toman escreveu ordens executivas que tinham base na casa de 9 mil, Eisenhower na casa dos 10 mil, Ford na casa dos 11 mil e Reagan foi só até 12 mil. As ordens executivas são numeradas consecutivamente, não importando quem ocupe a Casa Branca ou se são confidenciais, secretas ou ultra-secretas. Isso se dá por razões de continuidade, conservação de arquivo e para prevenir confusões. Assim, o número 092-447 não pode existir e a ordem executiva é apenas uma das muitas falhas fatais contidas dentro daquele documento. Mas ao que parece, o trio de pesquisadores preferiu desconhecer este fato e agir em má-fé. Foram usados pela máquina de desinformação do Majestic 12. Como eles são respeitadíssimos nos Estados Unidos e em todo o mundo, e como havia outros pesquisadores investigando fatos muito próximos da verdade, os agentes do Majestic 12 fizeram com que o trio plantasse informações que eles mesmos divulgaram como exclusivas. Se a princípio se mostravam como fantásticas revelações, logo se descobririam serem fraudes. O próprio Fundo para a Pesquisa de UFOs, uma organização séria dos Estados Unidos, doou 16 mil dólares para Friedman pesquisar tais fatos, o que também levou ao gasto de muitas horas de trabalho na procura de informações no caminho errado. Outro plano secreto, que está em vigor até hoje, trabalha com o conjunto da sociedade preparando a população para uma eventual confrontação com raças alienígenas. Estamos sendo bombardeados com filmes, transmissões de rádio, publicidade e documentários de TV, descrevendo cada aspecto da verdadeira natureza da presença alienígena. Isso inclui passar à população uma ideia do bom e do mal em toda a questão extraterrestre. Os alienígenas estão planejando tornar sua presença na Terra conhecida, e os governos preparam a população para que não haja pânico. O trabalho do Majestic 12 envolve uma quantidade de pessoas e organizações, todas usadas para se atingir o objetivo básico, esconder a verdade do público. Assim, alguns nomes da ufologia norte-americana e mundial, hoje respeitadíssimos, são na verdade, porta-vozes implantados pelo governo secreto. Por exemplo, Philip Kless, nome expoente de questões ufológicas, não como pesquisador, mas como cético, é um agente da CIA, e figurou em todos os documentos que vi entre 1970 e 1973. Um de seus serviços, como especialista em aviação, era fornecer explicações para fenômenos ufológicos e, é claro, explicações convenientes contra os UFOs. Todos os comandantes militares dos Estados Unidos foram instruídos para usar sua vasta experiência no momento de explicar contatos ou observações de UFOs ao público e à imprensa. William Moore, James Chandra e Stanton Friedman, grandes nomes da ufologia norte-americana, respeitadíssimos por seu trabalho de pesquisa, são agentes secretos do governo em vez de voluntários à procura de provas. Consciente ou inconscientemente. Gostaria de pensar que Friedman estivesse trabalhando inconscientemente para o governo, como que sendo usado pelo Majestic 12, apesar de serviço de uma identidade do Serviço de Investigação dos Estados Unidos, mas ele me contou pessoalmente e a muitos outros colegas que anos atrás havia ajudado a desenvolver um reator nuclear para equipar uma aeronave do tamanho de uma bola de basquete, impulsionada a hidrogênio e que funcionava como um sonho, segundo suas próprias palavras. Como é fácil de se ver, o único fluido que poderia entrar em tal engenho e produzir hidrogênio como um subproduto é a água, e é isso precisamente o modelo de funcionamento das naves alienígenas, energia nuclear e água. Nos documentos que vi, entre 1970 e 1973, havia vários nomes de pessoas que estavam para ser recrutadas pelo Majestic 12. Eram todas pessoas conhecidas e respeitadas pela sociedade. Entre elas estava relacionado o nome do físico Bruce Maccabi e os de Friedman e Burr. Porém, não sei com exatidão se tais recrutamentos aconteceram ou não. Os últimos acontecimentos não parecem indicar que Maccabi esteja envolvido, mas as ações de Friedman e Burr são altamente suspeitas. Além disso, todas as maiores organizações de pesquisas de UFOs são alvos de infiltrações e estão sujeitas ao controle do governo secreto, assim como o NICAP, uma das mais sérias entidades do Gênero, foi infiltrada e controlada. É muito provável que as maiores publicações sobre UFOs também sejam controladas. O Majestic 12 continua em atividade até hoje e deverá existir ainda por muito tempo. Enquanto isso, pessoas inocentes continuam a sofrer horrores indescritíveis nas mãos dos alienígenas e dos cientistas humanos, engajados em pesquisas tão bárbaras que fazem com que os nazistas pareçam crianças. Como se não fosse o bastante, muitas pessoas terminam verdadeiramente com um alimento para tais alienígenas e seu insaciável apetite por enzimas biológicas, glândulas, secreções hormonais e sangue. Muitas pessoas são raptadas e sentenciadas a viver o resto das suas vidas com temores físicos e psicológicos. Nos documentos secretos que vi, de cada 40 humanos, um tinha sido implantado com dispositivos eletrônicos minúsculos, principalmente no cérebro. O propósito disso jamais descobri, mas soube também através de documentos que o governo acredita. Os extraterrestres estão montando um exército de humanos implantados que podem ser ativados e usados contra nós a qualquer momento. No final dos anos de 1990, Cooper se afastou da comunidade ufológica. Ele se convenceu de que estava sendo pessoalmente alvo do presidente Bill Clinton e da Receita Federal. Em julho de 1998, ele foi acusado de evasão fiscal e um mandado de prisão foi emitido, mas Cooper evitou a repetidas vezes atendê-lo. Em 2000, ele foi qualificado como um grande fugitivo pelos federais norte-americanos. Em 5 de novembro de 2001, policiais do Condado de Apache tentaram prender Cooper na sua casa em Igar, no Arizona, sob acusação de assalto agravado pelo uso de uma arma mortal e ameaças decorrentes de disputas com moradores locais. Depois de uma troca de tiros durante a qual Cooper atirou em um dos policiais na cabeça, ele foi malhado mortalmente. As autoridades federais relataram que Cooper passou anos fugindo do mandado de prisão, e de acordo com o porta-voz dos federais, ele jurou que não seria levado com vida. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e o divulgando para os seus amigos e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal. 실ó no canal. Inscreva-se a T daddyowski de T. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.